Câncer 15 de agosto, meu tarô quer falar com você hoje, todos nós com falta de energia, a maioria, a grande maioria, né? E o negócio tá tenso, tô gravando aqui com o restinho de bateria que eu tenho, para assim que voltar, estarmos juntos, tá? Câncer, meu amor, esse nervosismo, essa ansiedade, controla, tá? Isso faz muito mal pra você que sente. Gente, não pense, tá gente? Isso no geral, pra todo mundo, não pensem em vocês que às vezes descontando raiva, chateação, frustração nas pessoas, que as pessoas ou irão mudar ou irão, né? Poxa, fulano, fulana, tá assim, tá assado, vou fazer diferente, não é assim. A gente tem que ir pelo amor e não pela dor, não causar dor aos outros, né? É isso que a gente gosta de receber, né? Dor, não. Então, a gente tem que fazer sempre para o outro o que queremos que façam com a gente, tá? Renascimento aí pra vocês, novidades e tudo que você quiser, faça você, não espere por ninguém.